Amigos do YouTube, hoje eu estou mostrando para vocês, essa vintuína aqui, eu nem sei de que que ela é, sabe? Não sei se é de caminhão, o que que é, eu comprei que é pessoal de entulho, certo? E não sei mais nada, você que está chegando agora assistindo o vídeo e não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva, porque ajuda não é muito se você gostar do vídeo. No meu canal tem vários assuntos, você pode gostar. E deixe seu joinha, porque ajuda não é muito, viu? Dá ânimo para a gente fazer vídeo, porque a gente faz com prazer para que ajudar os colegas, certo? Então deixe seu joinha, já ajuda muito. Então o assunto aqui hoje é assim, eu enrolei essa vintuína, é manofásica. Certo? Aqui ó, os ímãs. Me parece que é vinte e quatro ímãs, certo? Que tem aqui. Então, ficou uma perfeição, ela ficou manofásica, está gerando energia. Só que, agora eu vou enrolar ela para colocar em uma cadeira de roda ou patinete, certo? A pessoa vai escolher. Então, é o seguinte, eu vou enrolar ela autossustentável, certo? Ela vai girar na cadeira de roda ou no patinete, recarregando sua própria bateria. Só que é o seguinte, eu vou falar para vocês. Muitas vezes, eu falo no final do vídeo e a pessoa não entende. Autossustentável, por causa das percas, não dá 100% de carga. Você entendeu? Aqui eu vou fazer um serviço muito bem feito, mas é assim. Vamos supor que você vai andar com a carga de uma bike, vinte quilômetros, com a carga, né? Depende das baterias que você colocar. A minha dá quatro baterias de quatorze amperes. É na média de vinte a vinte e cinco quilômetros. Então, é o seguinte, se é fazer vinte quilômetros, uma suposição, com o motor autossustentável, ele ficando bem feito, bem caprichado, você vai passar a andar trinta, trinta e cinco quilômetros. Se você andava vinte, vai andar trinta, trinta e cinco. Pode chegar. Se não tiver muita subida, e depende do seu peso também, né? Porque conforme o peso que está em cima do veículo que está tocando com o motor, com a energia autossustentável, é o consumo, você entende? Então, quando aumenta o consumo por causa do peso, aí já o que está gerando passa a ser menos um pouquinho, certo? Então, não dá cem por cento você andar a vida inteira sem carregar a bateria. Não é assim. Por enquanto, não é assim. Se a gente fazer outros estudos, colocar transformador e começar por aí, aí vai começando a melhorar as coisas. Mas do jeito que é feito aqui, você faz o motor autossustentável, coloca pouca coisa para aumentar a corrente de tensão, aí você faz algum trabalho para aumentar a corrente de tensão um pouco para carregar, né? Melhor. Mas é isso que eu estou falando. Você vai andar mais e vai... E vai... Gera energia para a sua bateria. Ela não vai descarregar rápido. Ela vai conservar a carregada por mais tempo, certo? Agora aqui, vocês já viram o tanto de ímã que tem aqui, né? Quer ver? Eu vou... Estou gravando com o celular, segurando com a mão e outra com a outra, tá vendo? Ó, ficou uma beleza. Ó, então, eu vou desmanchar todinho agora. Ele está manofásico, vou fazer trifásico, porque dá mais força, mais torque e autossustentável, certo? Eu vou mostrar para vocês, vocês assistem o vídeo até o fim, no final do vídeo agora aí, eu vou colocar, é o programa calculando essa ventoína aqui para ser enrolada, para ver com quantos ímãs dá, certo? O maior quantidade de ímã que der, eu vou pôr. Eu creio que com 22, por aí, deve dar, certo? Então, eu vou fazer os cálculos e vou colocar o... Para poder colocar os ímãs. Então, vocês assistem o vídeo que vocês vão ver o site que eu tenho para calcular, para enrolar motor, que é uma perfeição. Então, vocês podem, eu tenho vídeo aí, vocês podem copiar, eu vou deixar o link do site para vocês fazerem o cálculo de vocês, certo? Então, é só isso aí, vamos para o cálculo. Aí, amigo, agora vou abrir esse site aqui, ó. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo. E aí, ó, essa primeira, essa primeira, tá vendo? Esse primeiro quadrinho aqui, ó, que apareceu esse número, você coloca, aqui nesse primeiro, você coloca a quantidade de bobina que vai ser, certo? Você conta lá, para poder, você coloca aqui, lá vai ser 12. Agora, aqui, eu vou colocar 18. Tá vendo? Aqui, no segundo quadro, é onde vai os ímãs. 12 bobina e 18 ímãs. Ele, original dele, é 8 ímãs, certo? O original dele é 8 ímãs de ferrite. Agora, eu vou apertar aqui e calcular, ó. Tá vendo? Aqui, ele deu aqui, ó. Tá vendo? Ele deu... Aqui, bifásico. Não deu tripásico. Agora, eu vou calcular de novo aqui, ó. Vou baixar os ímãs, vou pôr 16. Vou 16 ímãs. Olha lá, coloquei 16, agora calcular. Tá vendo? Motor e aumentar. No meu canal, eu tenho vídeo. Não posso fazer outro, se não ficar repetindo, né? Então, esse aqui deu, ó. Tá vendo aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí, ó. Aqui, ó. Um... Ah, essa primeira é anti-horário. Aí, você vai pular duas. Aí, você vai pular duas e enrolar de novo anti-horário. Tudo anti-horário, tá vendo? Aí, a segunda anti-horário. A terceira fase também anti-horário. Aqui, você pega uma chegadinha com 16 ímãs. Certo? Vou fazer com 16 ímãs. Aí, se você colocar 24, se caber 25, se os ímãs caber aqui no espaço. Certo? Aí, quanto mais ímã, mais gera. E pra motor, ele sai bem levezinho. Certo? Mas, ele é enrolado com 8 ímãs. E, tô colocando 16. Tá bom demais, né? Vai ficar um motor ótimo. Embora que eu também não tenha ímã. Porque, naquela... Naquela vintuína ali, eu coloquei ímãs. Pedaço de ímã pra interato. E, o meu ímã não deu. Certo? Então, aqui, assim. Você calcula aqui o que você quiser. Certo? Pelo site aqui, ó. Você calcula. Aqui, você coloca nesse primeiro quadrinho. Aqui, onde que tá o 12. A quantidade de bobina, né? E, aí, você coloca aqui a quantidade de ímã. Pra ver, ele te dá o tipo que você vai enrolar. Então, esse site é ótimo, tá? E, eu tenho ele no meu vídeo, no meu canal aí. Você encontra ele em vários vídeos. Como enrolar. E, eu vou deixar ele também na descrição desse vídeo. Então, é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo que eu vou fazer. Quando eu terminar, eu devo fazer outro vídeo. Mostrando pra vocês verem funcionando. E quanto que eu tô gerando. Certo? Então, é isso aí, meus amigos. Espero até lá. E, um grande abraço para todos.